Leve-meu-te, baby Em 2016, oi bingo apprentice block goes from city Ousim rei delay, na kodang pom teko mi pungi view Uwai ke pobisilom, uumipin start long round one time Tu mas ande kamo friendship, ibi sa ora e to ora e taso Leve-meu, leve-meu-te I'm living like lusim yu higo, baby Eate la igu, eate la igu Pei na muteru gue me, leo kodang ni burku vea Eate atrasiti, anau bafima slob eke A CIDADE NO BRASIL It's very new to me It's a papapapapai Oh, oh, oh Jaya, não me estáplou, eleva Não me estáplou, eleva Não me estáplou, eleva Não me estáplou, eleva Não me estáplou Você escreveu a lida Umiffo que eu estou E eu sei, eu sei o que ele vai Não me está, eleva Quando você está, eleva A vista flumbe e o rei de lei, o me mori se o o que ele me está Ele tinha em bego suma a risco, viu-me E o esconde-se, viu-me, sensação do tralhado E se o não quer lucir em ti, lo vi Reica-me, espera-me, viu-me Reica-me, espera-me A vista flumbe e o rei de lei, o me mori se o o que ele me está Ele tinha em bego suma a risco, viu-me E o esconde-se, viu-me, sensação do tralhado E se o não quer lucir em ti, lo vi Reica-me, espera-me, viu-me Lo vi, Reica-me, espera-me, viu-me Red beauty, baby Lo vi, Reica-me, espera-me, viu-me Reica-me, espera-me, viu-me Reica-me, espera-me, viu-me Reica-me, espera-me, viu-me A CIDADE NO BRASIL